A cerca sanitária, quando o governo aplica à comunidade de Dili, se remate à lorongrua no ano de abril, também se apela à comunidade de Dili. Durante a lorongrua, na quarta ou quinta semana, a polícia se avalia a operação para se apelar à comunidade de Dili. A doutora se apelou a prática do jogo bingo no exercício de Dili. A questão é o segundo comandante Penetre do município Dili, Superintendente Euclides Velho, em terça semana. Durante a implementação cerca sanitária de Dili, Penetre do município Dili ralou o processo de identificação de uma dos hot racing e bem-hak halau exercício e tas e ibu, não lhe usa a máscara. Na polêm se ver zvelha da costa, Zémen.